Então, com os moleque deu fuga na fernão Tacaram um machão e mais um trovão Apontaram o cano pro vacilão E esquece que o boyzão Tava com 30 mil só no cordão O Jaco que vale mais de um barão A intenção era ficar patrão Foi cheque Pelo do céu, os menor cruel Olha a fuga que eles deram Já roda só, olhos menor Bololô de motor zero Pelo do céu, os menor cruel Olha a fuga que eles deram Já roda só, olhos menor Bololô de motor zero Hoje lá na favela E o mandra que vai fazer bruxaria Da risada, da cara dos coxinha Com uma roda no chão e a outra pra cima Na gravação de a milhão E no apoio meu truta mochilinha Que encosta com nós já tem uns dias Já me viu da pelete, suzuquinha Então, nem pensar em solicitar o copão Que hoje o menor brotou de foguetão Andava de magrela dentro da viela Conhece a favela na palma da mão Cê não se vai pegar meu pão Nós tá de giro na ferrão Tocando o tambor e o canhão Canhão Nós toca o canhão de uma cota Na favela, nós desenrola Tentaram, mas não vão pegar Tentaram, mas não vão pegar Nós toca o canhão de uma cota Na favela, nós desenrola Tentaram, mas não vão pegar Tentaram, mas não vão pegar Na alta velocidade agora Tô chegando mais moto Eu tô tentando visualizar a moto Lá na frente, bate, mas é uma moto Não sei se ela cometeu um assalto Se é uma moto de grande potência Que tipo de moto é? Tô quase chegando já no local Nesse momento É um momento de muita tensão Nós toca, o foguete já faz uma cota Bandida sabe, nós desenrola Toca, busca, sabe, agora é a rota Pra pegar as gostosa De targueira no giro na orla E as danada que ele vê de bola Comemora, quase chora Com a fuga que Deus nos bota Na quebra vira equima de chota Os bico pousadão se revolta Nada vai arrumar Oi, nada vai arrumar Mili, mili que até as cocota Esse que foi o final da história Os Drac vai reinar Os Drac vai reinar Os Drac vai reinar Os Drac vai reinar A pista já virou rotina Na mesma intenção Quero ver eles pegar De nave, bala e pra cá GPS não liga ao menos as trias É, se é por mim Eu me vejo lá na vila Fica revoltado Já quer que aguentar Mas esquece lá na fazendinha Rola putaria Deixa ela jogar É E se ela gosta de bandido Hoje é seu compromisso Impinadora na MT Ela tá sem juízo Só por rebote Ela gosta, ela gosta No QG nos maloca Ela senta pro envolvido Mas chuta o balde Manda embora Isso que é foda Os Drac é pé na porta Taca marcha na XJ De imediato nós já trova com os bota Fuga bem se o sede dá Hoje o sistema chora Quero ver pegar Quero ver quem tenta Cartal da 1000 Quero ver quem tenta Quero ver quem tenta Cartal da 1000 No 150 Olha os menor em ação Tá de robôs Olha os menor em ação Tá de robôs E olha os menor em ação, tá de robozão Olha os menor em ação, toca nos canhão Olha os menor em ação, tá de robozão Olha os menor em ação, cês não pegam Olha os menor em ação, de robozão, toca no canhão Eles tentam, mas não vão pegar Tentam, mas não vai pegar Tentam, mas não vai pegar